E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje nós vamos fazer um unboxing e vamos testar também brincar com esse produto que tá dentro dessa caixa. E sim, é um Xbox Series S que eu pedi na semana passada, se não me engano. Eu tô muito feliz por esse unboxing porque é a primeira vez na vida que eu pego um videogame novo da atual geração. Todos os videogames que eu já tive antes na vida foram usados ou eu pegava eles depois que a geração já tinha passado. Realmente eu tô bem feliz de fazer esse unboxing mesmo. Vamos lá ver como que esse cara chega. Mas antes, só quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Reza a lenda que quem se inscreve aqui no canal PC do Fafá sempre se dá super bem comprando PC. Agora comprou videogame também. Realmente eu passo informação de qualidade pra te ajudar a utilizar melhor o seu hardware. E quem tá seguindo o canal só tem ganhado informação boa, então não perde tempo, clica aí e vamos lá. Ele vem numa caixa relativamente bem grande até, tem mais ou menos aqui uns dois palmos meus. Aqui a gente tem mais um pouquinho menos que um palmo de largura. E não, é muito pesada a caixa, tá? Pelo visto tem um pouquinho de fogo aqui. Eu pedi o Xbox Series S através da Amazon porque tava com preço legal. Também porque eu pago o plano Prime, que é mais ou menos uns 10 reais por mês pra assistir o Prime Video e coisa do tipo. E eu ganhei frete grátis nele. Então realmente valeu bem a pena nesse aspecto. Eu também gosto muito da maneira que a Amazon trata os seus clientes do jeito que ela entrega os produtos. Então também foi uma outra razão pra eu pedir na Amazon. É claro que eu também vou deixar o link na descrição da loja onde eu comprei esse produto. Ele tem garantia, tudo bonitinho. Então se você se interessar, comprar por lá, você vai estar ajudando o canal ainda, beleza? Então vamos meter a faca nesse negócio aqui e vamos abrir pra ver como que vem. Agora é a hora da verdade. Vamos ver como que o Xbox Series S chega, né? Caraca, eu tô felizão, tá? Tô felizão, tô doido pra jogar já. Tô muito malucão pra jogar. Você vê que a caixa aqui praticamente foi medida. Teve só um papelzinho aqui. Mas de boa, né? Porque é uma caixa e dentro tem outra caixa. E caramba, 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 caramba. Meu Deus do céu, agora tô ficando feliz demais. Cara, recebeu o videogame a felicidade, vocês não têm ideia. Tô com medo de abrir a embalagem. A embalagem é muito bonita. Olha que coisa legal. Aqui tem o desenhinho dele aqui, né? Tá falando que ele aguenta até 120 FPS. É a versão que não tem leitor de Blue Ray nem nada, né? Então ele também tem 512 GB de HD. Não tem um leitor, mas isso pra mim nunca foi um fator definitivo pra comprar um videogame. Ainda mais na nova geração. Aqui na lateral da caixa tem mais informação. E na parte de trás é só umas propagandazinhas, né? É do Game Pass e tal. Aqui tem um lacrezinho. E aqui tem até uma setinha no cantinho aqui, ó. Falando pra... Indicando, né? Que é só puxar pra cima. Vou puxar aqui. Tomara que não danifique a minha caixa. Eu vou puxar é nada porque eu tô achando que vai sair aqui a tinta. Eu quero conservar a caixa. Vou só cortar aqui. Mais fácil, né? Eu gosto de ter as caixinhas dos negócios. Agora sim vamos conseguir arrancar esse carinha da caixa. Parece que é só puxar pra cima aqui. Vou com cuidado ainda assim, né? Aqui tem outro selinho também, ó. Que lacra a caixa. Não tinha visto. Do outro lado também. Bem sutil mesmo. Um, dois, três e vai! Aqui é só um isopor mesmo, que vem dentro da caixa protegendo. E aqui tá o nosso querido Xbox. Caramba, ele é pequenininho. Ele é pequenininho. Achei que fosse bem maior. Aqui tem um manualzinho aqui bem introdutório mesmo. Ensinando coisas básicas. Tô impressionado aqui porque é bem pequenininho essa região aqui. Ó, vem com cabo HDMI. Bem reforçado mesmo, legal. Um cabo aqui pra conectar atrás do videogame. Eu já gostei porque não é aquele caixotão de fonte que nem a gente vê nos outros Xbox. Já é bem pequenininho mesmo. Sinal que o Xbox tem a fonte interna. E aqui, ó, vem muito bem prensado. O controle. Gente, eu tô muito feliz. Quem diria, eu comprando um Xbox que a gente tem nas pilhas. E aqui tá o controle. Olha como que ele é bonito. Caraca, ele é macio. Eu tenho a sensação que ele é um pouquinho menor do que, pelo menos, o 360 que eu tenho aqui. Nossa, o direcionável parece que é bem preciso. Aqui é a bundinha dele, ó. Tem a entrada de onde a gente pode colocar a pilha. E aqui em cima eu tenho uma conexão tipo C. Ou seja, tu consegue usar um cabo celular pra conectar nele. Por sinal, eu tô sentindo falta do cabo. Acho que não vem. Aqui embaixo também tem uma saída de áudio P2 pra conectar a fone de ouvido. E aqui também uma saídinha, né, pra você conectar dispositivos que vão ser acoplados ao seu controle. Como, por exemplo, mini teclado, coisas do tipo. Já vou abrir aqui a tampinha e colocar as pilhas, né. E tá aqui as pilhas já colocadas. Eu acabei comprando pilhas recarregáveis da Duracell. Acabei pagando R$40 em duas pilhas da Duracell. Tem a qualidade muito boa. E comprei barato, assim, por conta do Amazon Prime. Veio frete grátis, bonitinho. Vamos remover aqui essa estruturazinha que vem protegendo ele. Ele não tem tanta proteção, assim. Até porque ele já tava dentro da caixa, né. Então, assim, não precisa de mais nada. E, assim, nossa, realmente é muito pequenininho. Olha, o meu palmo já praticamente tampa ele inteiro. É difícil de acreditar que um console tão poderoso, que apesar dele ser o mais tranquilão aí dessa geração, um console voltado pra 1080p ou 2K, né. Ele é muito forte. Esse cara é muito forte pra ser tão pequeno. E tá aí, realmente, muito bonitinho mesmo. Aqui na parte traseira dele, a gente tem uma entrada pra internet via cabo. A gente tem aqui duas USBs. Eu acho que são 3.0, não tenho certeza. Uma saída HDMI. E aqui também tem uma entrada pra armazenamento, né. Pra expansão. Porque ele vem só com 512GB de espaço. Eu acho pouco. Pra um console da nova geração. Aqui também tá o conector da tomada. A parte de cima dele aqui parece que é uma caixinha de som, né. Dá pra ver que é vazado aqui. Realmente pra ventilar bastante aqui o videogame. Aqui na frente eu não sei pra que serve esse botão. Não sei se é pra resetar. Deve ser pra ligar ele também, né. E um USB só. E aqui, se reparar, ó. Tem uns paizinhos aqui, ó. Você pode colocar ele de lado. Você pode colocar ele assim. E também aqui na lateral tem pezinhos também, ó. Você pode ligar ele assim também. Numa boa. Mas eu acho que o meu vai ficar de lado assim mesmo, ó. O sinal nem sei exatamente onde que eu vou deixar ele. Confesso que eu tô animadasso pra ligar o console pela primeira vez. Montei a televisão aqui no tapete mesmo. Pra eu ficar bem à vontade enquanto eu testo. Eu vou tentar ligar aqui direto pelo controle. Mas eu acho que não vai dar certo, né. Porque tem que parear o controle no Xbox primeiro. Nem sinal de vida. Não tem noizinha. Não tem nada. Acho que eu posso ter ligado também a pilha errada. Eu posicionei aqui a pilha certinho. Simplesmente não tô sabendo ligar o controle. Não sei se é a pilha que veio descarregada. Acho improvável. Eu fiquei um pouco preocupado agora. Mas vamos ligar o videogame aqui no botão. E ver como que ele fica. Beleza? Perdeu o botão. E nada. Ah, liga ele pelo controle. Já tá vinculado aqui, ó. Você pode ver que ele ligou. Pra que que serve esse botão aqui? Agora eu fiquei curioso. Beleza. Aqui tá falando pra mim configurar o aplicativo Xbox. Eu vou dar um skip nisso aqui. Adorei se direcionar. Apesar de ele fazer barulho, é bem sensível. Deixa eu colocar uma conexão aqui com a internet. Beleza. Posso continuar. Onde você mora? Brasil. E aqui já tem uma atualização pra fazer, ó. 722 megabytes. Legal, né? Primeira vez que eu tô ligando ele. É justo fazer uma atualização mesmo. Tá falando aqui. Acelera o restante das configurações com o app móvel Xbox. Vamos ver como que é esse aparelho aqui enquanto baixa a atualização. Mas eu acho que vai baixar bem rápido. Aqui tá o app na Play Store. Vou instalar aqui de bols. Eu tô reparando aqui, ó. Esse videogame praticamente não faz ruído. Eu não tô escutando nada. E olha que aqui tá muito silencioso. E aqui eu tenho a opção de entrar ou configurar o console. Vou entrar aqui em configurar console no app. E aqui tá falando pra me conectar o console. Vou inserir o código que tá ali na televisão. Ele vai pedir pra mim acessar a câmera do celular. Pra mim mostrar ali o código QR que tá ali na tela. E vamos lá, né? Scanear esse negócio. Não fiz nada, já saiu da tela. Aqui tá pedindo pra eu impor a conta da Microsoft. Vou colocar. Coloquei minha conta. O Xbox ele reiniciou. Porque tá atualizando. E aqui tá falando que ele é o código QR na tela. Não tá aparecendo nada na tela por enquanto. Então vou ignorar. Aqui também tá falando pra eu inserir esse código na TV. Mas não dá pra inserir porque ele tá atualizando. Então não tem jeito. Acaba que eu tenho que esperar. Não agiliza tanto o processo em usar esse app. Ou demorei demais pra colocar os dados. Sei lá. Eu fiquei sem apertar nenhum botão por algum tempo. Aí apareceu essa imagem na tela. Mandando ativar o controle. Tem como atualizar o controle? Tá falando aqui. Vamos atualizar seu controle. Isso garante desempenho máximo. Mantenha o controle imóvel e ligado. O controle tá piscando aqui. Tá mandando manter imóvel. Vou deixar ele piscando aqui de boas. Enquanto aqui atualiza o controle. O app já me deu a opção aqui de avançar. E também aqui me deu opções de energia. Pra eu escolher o modo de energia. Eu posso colocar o consumo mais baixo e ecológico. Ou colocar aqui pra ele funcionar mais rápido. Com o tempo de atualização mais rápido. Instalar jogos mais rápidos. Eu vou colocar o modo de inicialização imediata. Porque eu quero o desempenho dele. Aqui tá me perguntando se eu quero atualizações automáticas. E também perguntando se eu quero ligar recursos remotos. Claro que eu quero. Vou deixar ligado. Aqui tá perguntando o tipo de segurança que você vai querer no seu Xbox. Ou seja, se o pessoal vai precisar de chave de acesso pra acessar ele. Ou se ele vai bloquear o acesso assim quando você tentar entrar. Eu vou usar a configuração média, né. Que é pra pedir uma chave de acesso. Ou a gente fazer qualquer alteração no videogame. Mas a pessoa vai conseguir acessar tranquilo. A pessoa, digo eu. E vou enviar os dados opcionais pra Microsoft. Pra ajudar a melhorar o videogame. Não custa nada, né. Aqui tem a opção de compartilhamento de dados com editores. Vou dar a próxima aqui e aceitar. E tá pedindo pra eu dar o nome pro meu console. Vou colocar aqui, ó. Xbox Series Fafa. E também quais aplicativos que eu quero no meu console. Nossa, legal. Já posso configurar tudo aqui. Então, olha só. Eu quero o YouTube. Já vou instalar o Prime Video. Porque eu vou assistir também. Netflix. Dá pra instalar o Code nele. Nossa, o Code é muito bom. Porque o Code é muito aberto, né. Dá pra instalar uma série de coisas dentro do Code. Vou instalar também o Code, então. Eu pulei aqui sem querer algumas etapas da configuração. Porque eu achei que a câmera tava filmando. E não tava nada. Mas depois que o controle atualizou. Eu confirmei. E apareceu uma série de políticas e tal. Eu fui aceitando. E pronto. Não teve muita coisa. E que agora tem uma configuração importante. Que é a configuração do Xbox Game Pass, né. Porque esse console funciona muito bem. Se você tiver um plano pra ter vários jogos. O melhor plano que a gente tem nesse console. É o Xbox Game Pass Ultimate. Ele tá R$44,99 por mês. Ou seja, R$45,00 por mês. No primeiro mês você paga R$5,00. Você tem acesso a mais de 100 jogos na Microsoft. Eles estão sempre renovando o catálogo. Se não me engano, todo mês você ganha 4 jogos. São 2 retrocompatíveis. Ou seja, do console anterior. Pode ser o R$360,00 do Xbox One. Depois eu vou ver se tem como eu pagar um pacote, né. Pra ver se fica mais barato, por exemplo. Se eu pagar vários meses de uma vez. Então eu vou aqui colocar em não, obrigado. Olha, eu posso usar a minha voz pra ligar o Xbox. Interessante. E também parece que ele atualiza. Enquanto tá desligado nesse módulo aqui de inicialização imediata. Eu vou deixar assim. Mas provavelmente depois eu vou acabar pondo no modo economia mesmo. Que tá perguntando se eu quero atualizar os jogos automaticamente. Quero, claro. E finalmente vamos começar a usar esse cara. Vamos lá. E estamos aqui na página inicial do Xbox. O que eu faço aqui, gente? A loja é exatamente idêntica à loja do Windows mesmo. Vou baixar um jogo gratuito, né. Depois a gente assina Game Pass e tal. Aí eu faço um vídeo review falando sobre isso. Aqui até apareceu de cara, né. Nos jogos gratuitos o Rocket League. A gente tem aqui o Fortnite, Roblox. E realmente a gente já tem uma opção bem legal de jogos grátis aqui. Bastante opção mesmo. Tem War Thunder. Tem Walking Dead. Ó, tem o Smite. O Kid Instinct. Nossa, tem muita coisa no Game Pass disponível também. Legal que tem vários jogos antigos também. E são jogos bons, né. O Crysis 2, Crysis 1, Crackdown 3. Tem muita coisa. Dante's Inferno. Eu vou baixar aqui o Call of Duty Warzone. Que eu gosto muito de jogar ele. E vamos obter ele gratuitamente. Você pode verificar o status da instalação em meus jogos e apps. Beleza. Se eu apertar o menu aqui, ó. Ele vai, ó. Pra meus jogos e apps. Vamos ver o que dá pra personalizar. Consigo personalizar o guia. A cor do tema. Eu consigo personalizar. Deixa eu ver aqui. Opções de TV e vídeo. O que a gente tem. A gente pode calibrar a televisão. Aqui a minha televisão é 1080p. Então só tá me dando duas opções aqui. 1080p e 720p. Aqui tem a opção HDMI Sec. Outros dispositivos podem desativar o console. Ele ativa o comando de volume. Também quero. E o console também desativa os outros dispositivos. Legal. Legal essa opção. Aqui a gente também tem o modo avançado. Tem aqui modos de vídeo. Permitir 50 Hz. Permitir 24 Hz. A minha TV não tem muita configuração. Então realmente não tem o que fazer aqui. DVI ou HDMI. Vou deixar automático mesmo. Vou colocar aqui 36 bits por pixel. 12 bits. Espaço de cores. Vou deixar o recomendado mesmo. Beleza. As configurações aqui de vídeo. São todas essas que a gente tem. Deixa eu ver as configurações de som. Saída de volume e áudio. A gente tem aqui o mixer de bate-papo. Beleza. Esse daqui é para jogar online. Saída de som. No caso aqui headset ou alto-falantes. Áudio do alto-falante. Ou tem até 7.1 aqui. Vou deixar no modo estéreo. Porque é o da minha televisão mesmo. Áudio do fone de ouvido. A gente pode escolher. Tem o Double Atmos que é uma tecnologia para deixar o som com efeitos e tal. Não sei o que ele faz exatamente. E tem esse daqui DTS Headphone X. Vou deixar aqui estéreo não compacto também. A gente tem opções de conta. Pagamentos. Essas coisas. A gente pode configurar aqui os acessórios. Posso configurar o controle. Legal. Deixa eu ver até onde que eu posso configurar o controle. O que que dá para fazer nesse cara aqui? Não. Por enquanto. Eu não vi nada. Dá para pôr o mouse aqui. Legal. Ele suporta o teclado e o mouse de boa. Pelo que eu vi na internet. Cole o aplicativo para iniciar quando você pressiona o botão Onigand. Isso aplica a todos os controles remotos de mídia usados nesse Xbox. Aqui a gente também tem outras opções de notificações e tal. Beleza. É coisa pessoal. Opções do modo acioso. O que que é isso? Vou colocar aqui para escurecer a tela após 10 minutos. Permitir capturas de jogo. Tá. Legal. Gravar o que aconteceu durante 30 segundos. Eu vou colocar aqui 1 minuto, né? Vamos supor que você está jogando e acontece um negócio mó legal. Aí você quer salvar. Carregar minhas capturas. Beleza. Resolução do clipe. Vou deixar 1080p. Gravar aqui 1 minuto. Local de captura. Por enquanto armazenamento interno. Compartilhar. Alterar o que o botão compartilhar faz. Olha legal. Posso ativar, desativar, alternar gatilhos também. Um monte de coisa. Vamos ver o que que a gente tem nos meus jogos e apps. Vou aqui nos aplicativos. A gente tem um navegador de internet aqui já. O Microsoft Edge. Eu vi na internet que dá para fazer bastante coisa com ele. Inclusive rodar jogos da Steam no GeForce Now, tá? Achei bem interessante essa parte. Vou acessar aqui o YouTube. Vamos ver como que dá para navegar com o Edge usando essa plataforma. Ah, bem de boa. De boassa. Vamos ver se eu acho o meu canal aqui. Aí, ó. Pareci rápido. Pareci tranquilão. E assim, eu acho que com o app deve melhorar um pouco. Aqui ele abriu em HD e tal. Mas eu percebo que não está aquela qualidade topzera, sabe? O Call of Duty Warzone está dando aqui que já está pronto para iniciar. Então já dá para fazer alguma coisa no jogo. Vamos ver como fica. Vocês viram aqui, né? Eu tentei conectar. E não foi possível porque eu não tenho Xbox Live. Então tem que assinar. Não tem jeito não. Como já tinha configurado o celular, aqui já tem alguns apps instalados. Como por exemplo, Netflix, YouTube. Até que é bem prático e rápido usar o Netflix aqui. Vamos ver como que abre aqui. Qual qualidade que abre. Nossa, top demais. Para conectar na televisão, para assistir filme também, ó. Está perfeito. Tem um detalhe que eu esqueci de olhar que realmente me preocupa bastante. O console tem 512 GB de SSD no armazenamento principal. Desses 512 GB, ele só tem 364 livres. Ou seja, o próprio videogame consumiu um monte de GB já. Eu só estou instalando aqui o Call of Duty Warzone. E já ocupei cerca de 27% do console, né? Ou seja, não dá para instalar muito jogo com o tanto de armazenamento que ele tem. Aqui está falando também que eu posso adicionar um armazenamento externo. Mas precisa de ser um armazenamento USB 3.0. Para poder salvar jogos e aplicativos. Outro detalhe que eu já sei sobre isso é que você consegue colocar jogos do Xbox One no HD externo. Jogos do Xbox 360. Mas os jogos da nova geração mesmo só vão instalados no armazenamento principal dele. Então, assim, provavelmente a Microsoft vai lançar uma atualização ainda em relação a isso. Espero que sim. Mas para mim essa é a principal falha desse videogame. Mas isso também faz com que ele fique bem barato, né? Então, se você quiser mais armazenamento, se adiciona depois e tudo bem, né? É melhor enxugar o preço assim e eu poder colocar espaço depois do que o videogame ficar super caro e a gente não ter opções, né? Eu acabei pagando uma assinatura da Game Pass por um mês. Aquela assinatura de R$5. E agora liberou o acesso para jogar online, fazer o que eu quiser. Agora eu vou entrar uma partida aqui do Call of Duty. Vou puxar aqui o modo saque. E vamos ver o desempenho que esse cara tem, né? Como que vai ser jogar também no controle e tal. Tem como até conectar o teclado e mouse ali. Observando os gráficos aqui, para mim não está muito diferente do PC que eu estou acostumado a jogar. Veja, começando aqui o jogo. Legal. Aqui é a daqui que está bacana. Gráfico do jogo. Muito belo. Nossa, que delícia esse controle aqui. Você sente a vibração no gatilho. Muito bizarro. Nossa, o cara me atirou e senti de onde veio o tiro. Muito bacana, cara. Eu não sei explicar, mas dá para sentir as vibrações aqui, ó. Tem de um lado, do outro. E o controle também é um pouquinho áspero, ó. Ele encaixa bem na mão. Tem umas coisas aqui para mexer, ó. Alguns gráficos, igual perca de foco. Deixar o minimap quadrado. É, no gráfico aqui eu não sei como mexer ainda. Eu sei que tem como sim, tá? Mexer por fora ali. Para ver se a gente pega mais FPS, eu acho que tem como. Estava querendo só estender o campo de visão para enxergar um pouquinho mais as laterais aqui. Mas eu acho que não tem essa opção aqui no Xbox. No PC a gente tem essa opção. E para mim faz bastante diferença. Bom, é notável, assim, ao jogar que o jogo está bem estável, né? Também é um videogame, né? Tem que estar estável. Dirigir aqui eu não sinto a vibração. Ah, só na hora que o carro caiu aqui e tal. Mas nada tão pesado, assim, né? A ponto de eu sentir o motor do carro, essas coisas. Não. Na hora que ele passa no morro, assim. Mas é estranho, assim, que dá para... Tem alguns momentos aqui que eu sinto literalmente a textura do solo no meu dedo. Não sei como que eles conseguiram reproduzir um negócio doido desse. Basicamente o vídeo de hoje foi esse. Eu queria passar as minhas primeiras impressões ao ligar o Xbox One S. Por enquanto eu não tenho muita coisa para falar sobre ele. Eu vou usar um pouco mais ele e vou lançar um review aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Foi para ser uma coisa bem caseira mesmo. Bem simples para mostrar como que eu liguei, configurei e tal. Se você gostou do vídeo, eu peço aí para você deixar o joinha. Para dar aquela fortalecida aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abração e até mais, viu? E aí E aí E aí E aí